É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é pó O que o Timão e Pumba tá pensando É que vai sair o som, que o beat do mundo é lindo De férias, bela donzela, escolhe a vibe Se quer ir pra Paris, respirar outros ares Vida de MC, dentro dessa Ferrari Ou no meu jet ski, vai rolar sacanagem Já faz um dia e ando perdido, vai ser várias delas vindo atrás de mim Muita tatuagem, GP é bandido, ainda por ser malotado de guim A nossa vida é um filme, pornografia e cor do crime Cheiro de erva, cidreira, mas a bagunceira só quer meu rachixe Mais caro que HB20, é o sorriso da dama Tem limpo, tem nave, tem baixe, tem fama No final de tudo, para na minha cama De férias, bela donzela, escolhe a vibe Se quer ir pra Paris, respirar outros ares Vida de MC, dentro dessa Ferrari Ou no meu jet ski, ou no meu jet ski De férias, bela donzela, escolhe a vibe Se quer ir pra Paris, respirar outros ares Vida de MC, dentro dessa Ferrari Se quer ir pra Paris, se quer ir pra Paris, se quer ir pra Paris O que o timão e pumba tá pensado